E aí pessoal, ali é mais uma vez que vem da mais um vídeo do meu canal. Não sabe mais para mim de fazer vídeo dia 5, dia normal, mas... Preguiça, toma, na medida... Quarentena, ele está fulido, provavelmente... Ainda mais, ainda... Ainda mais nem assiste o vídeo, ainda quero fazer mais vlog, que ele gosta que eu dropassei, precisa check. Então, fica até atento a fazer vídeo dentro da casa, que ele ama... Que ele ganha muito o meu style. E hoje, eu acho um... E ontem, se não é nem tudo assim, antes não é interessante, muito sério, quem nunca sabia sobre o Cabo Verde, e desistiria e compartilha com vocês, ainda saber mais se está curto, quem que é novo no meu canal, quem não esquece, se inscreve, deixa like, compartilha para mais alguém chegar ali, e quem que sempre está ali, quem não esquece também, deixa like aqui, então, bora para o vídeo. Primeiro curiosidade da Argentina, mas Cabo Verde tinha 8 bandeiras, e a Cabo Verde, se não sabe, na 1935, ele ganha a liberdade, por isso ele tinha a mesma bandeira, também a mesma presidente, só que com o tempo, e os Bensurff, só que com o tempo, Bensurff, um golpe militar, que vem se para, que os dois países, Cabo Verde fica, fica com o seu presidente, Guiné fica com a Bruxelles, e com o tempo, Cabo Verde entrou com a bandeira também, e entrou com o nome de partido, que era PIGC para PICV, mas, só que mais incrível que pareça, Guiné continua com o mesmo nome, continua com o PIGC, Partido Africano Independente de Guiné e Cabo Verde, Gostei para Móricas que troca no nome, pode esquecer o PIG, Gostei se eu até ficava, mais feio, ou não, mas, só que agora é, então, bora para o segundo. Dono na segunda, é que Cabo Verde tinha outro hino, que ligou, que ligou, cantando ali, Flávia e Maria, tipo, assim, outro hino, que era escrito para Amílica Cabral, Só que quando você ganha, a Espanha se troca aquele lino Que lino dura de 75 a 96 Eu não sei se... Eu não sei o que é, mas eu acho que havia mudado aquele lino Que luto tinha mais a ver com o nosso percurso e aquele novo Que tem nada a ver Mas esse luto, eu não sei se eu acho que é melhor Mas aquele luto era mais escassado, não sei Então, então, deixa a música da próxima Se chega com ele Esta é a força da nossa união Cante o mar e a terra À madrugada o sol Que a nossa luta fecundou Viva a pátria cruiosa Fluir nos céus a bandeira da luta Avante contra o jogo estrangeiro Nós vamos construir na pátria E mudar a paz e o progresso Terceiro é Sambajúro com o Barrio Como é que surge Sambajúro com o Barrio? Barrio... Ainda começa com o Sambajúro Sambajúro surge... Tipo... E... Se eu não sei, a Ilha de Santiago era um... Era um dia que tinha... Todos os escravos que vinha só para a Ilha de Santiago E se nos escravos que as crianças Como elas voltaram Aí nós vamos frequentando As pessoas Vous escravos São escravos Os escravos Se nos escravos Eles não se escravos Como ela se escreveu Se você pode se sentir Pensando que as pessoas São escravos o nome Sampajúro. Sampajúro significa sempre ajudam, que servem ser a base a trabalhar, ou seja. Criado, só não, inicialmente é que eu esqueci de falar barulho. Então, barulho surge para morrer, tipo, no chiste, esses escravos, eles ficam com, eles ficam até que trabalham para ser senhor, mas eles ficam com preguiça, eles ficam até que trabalham, só peço, peço trabalho, peço começo, tipo, peço que serviram as palmas. Há tantos chefes chamam de vadiu-se, para morrer, rapaz, é preguiçoso, que até que trabalham. Há tantos anos, como criolinho da saúde em desenvolvimento, eles ficam até falando badiu, em vez de vadiu, então fica aquele nome daqui, e badiu significa alguém de Santiago, que eu sei, esse rapaz não é preguiçoso, é que a gente está. Na quarta, eu sei, muito alguém já não, até que eu sei, é que Cabo Verdeano, que eu estou sentindo, mas é africano, eu sei, para morrer, esse sentindo mesmo, mas é mais europeu mesmo, se é longe da Europa, do que africano. Muita criança se sentindo, ah, eu estou mais perto de Portugal, do que África, não sei para morrer, que ela, muito alguém, botou por conta, se algum estrangeiro, mesmo na Europa, está falando, ah, ué, de que país? Eu só falo, ah, me diz, eu só falo, ué, de que país, me diz, calo verde, eu só falo, calo verde e África, aquilo que ele é, você fala, não, é que África, é a costa da África, costa da África, é África, ninguém, nunca se entende, como é que se usa aquele diferenço ali, é, e, para mim, Cabo Verde e África, muita gente atenta para aquele costa da África, lá, para tentar falar, não, é que África, eu ia até ficar perto de África mesmo, eu, que sei. E quinto, e quinto que eu dizer, aquele primeiro, é Cabo Verde, que ele está ali, que ele está parecendo assim, que o efeito que nasマ сделava isso pela África, que ele tem uma boa, que ele está A gente tem uma muda com o rosto de alguém na moeda, como essa mulher, essa heróiinha, essa paiaiala, com o tempo de uma muda. E tem um extra também que eu acho interessante, é que Calver também, que esse tempo como era um parágrafo estratégico, Calver, eles tinham visita de muitos alianços, muitos barcos da parágrafo, alimento, inclusive esses piratas, mas só que em 1832, Calver recebe visita de um dos maiores cientistas na época. Ainda por aquela notícia, eles tinham foto de casa nessa tcheca. E a pessoa, que lhe foi mais um vídeo. Ainda se vieram nos curtir, quem nos deixa de deixar like, subscrever, compartilha. E se vocês querem mais um vídeo de que esse tipo ali, quem nos deixa de... Comenta lá para que vocês gostam ou não. Então aqui lhe foi mais um vídeo, nos compartilha e fui!